Aí, Dua, olha pra trás, olha pra trás! Aí vai, olha aí, vinha! Aí, carai! Olha aí, vinha! Ah, agora eu vi! Ele não tá vendo, não! Perda a boia, lá perda a boia! Tá vendo, não, meu filho? Vai lá, velho, olha lá aqui! Agora ele viu! Vai! Fica lá, mista! Fica lá, vai! Fica lá, vai! Fica lá, oi! Nem tá te falando, hein! Ô, gente, tubarão! 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 Vem cá que eu vou filmar pra vocês, tubarão! Tubarão, moço! É golfinho! Não, mas morde mesmo, de jeito que morde, não? Crê em Deus, pai, eu não entro nesse trem mais, não! Depois eu levo uma picada, uma mordida, um chupão desse trem, Como é que eu vou explicar lá em casa que eu tomei o chupão de um golfinho? Como é que eu vou explicar pra minha namorada? Não, bem, é... Isso aqui foi um golfinho que fez de mim! Eu não entro nesse trem mais, não! Tchau, tchau!